Cris, tô fazendo vídeo já. Oi, tudo bem? Como é que foi o teu dia hoje? Eu estou me sentindo assim, como se eu tivesse... não sei. Ô menina. Meio drogada. Opa, opa, opa. O meu nariz. Eu não sei se eu respiro. Opa. Eu não sei se eu respiro. Poxa, eu amo. Tudo certo, né baixinha? A senhora abençoou bastante a gente nisso. Estou muito feliz. Então dá tchau pro filminha.